Tem uma pergunta aqui, né, eu ia, antes da gente seguir com a nossa atividade aqui, o Felipe está falando o seguinte, que a gente vê a retomada em Usiminas, retomada em Vale também, será que a gente pode ver alguma movimentação nos papéis também de Usiminas e Vale, justamente pela volta aí na produção e pelo menos em partes, encerramento dessa incerteza até quanto que vai impactar na produção das empresas, a Vale já falou que vai impactar em um milhão e meio de tonelada de minério, de produção naquele local, talvez a gente possa ver alguma movimentação melhor aí nos papéis de Usiminas e Vale com essa retomada da produção lá em Minas Gerais? Vamos olhar? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou enxergando em Vale, tá? A minha expectativa de Vale é que o próximo rally de alta a gente possa ir voltando muito próximo à casa dos R$100 novamente, tá? O número que eu estou olhando ali é em torno de R$98,00, R$97,00, R$95,00. Então esse é o nível de preço que eu imagino num cenário positivo onde a gente possa projetar um movimento de alta de Vale. Agora, uma situação negativa de correção, eu não enxergo um grande movimento de correção, tá? Eu vejo aqui no máximo voltar para a região aqui de R$82,00, em torno de R$82,00 a Vale, tá? Então esse é o cenário que eu tenho, certo? Exatamente esse aqui. E acima de R$83,25,00, eu fico bem otimista com esse potencial movimento para ir buscar a região dos R$98,00. Beleza. E Usiminas, Guga? Usim 5? Vamos lá. O Usiminas, o que nós temos aqui de cenário? O Usiminas, ela, dentro do montinho de potencial repique, ela chegou no nível de preço ali no dia 12 de janeiro, nos últimos três pregões, está trabalhando aqui em cima desse nível de preço de R$16,40, tá? Uma sequência nessa situação de alta para ir para R$19,25, tá, Felipe? A correção de Usiminas, ela me mostra aqui um potencial de desvalorização maior do que o da Vale, tá? O que eu enxergo é que um retorno de Usiminas seria para voltar aqui até a região de R$14,80. Então, essa é a fotografia que eu tenho de Usiminas, neste momento, né, mas havendo um movimento possível. Dá para imaginar que podemos ver Usiminas voltar ali para os R$19,25, sim. Valeu então, Guga! E aí